Marcelo farei a manutenção do seu Atari Light 6er, o problema desse aparelho está nas chaves do painel frontal, no slot, elas estão travadas, bem emperradas, o slot apresenta mau funcionamento, então será feita a restauração dele, esse controle não funciona com o comando para baixo, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Aparelho desmontado, possui alguns reparos no gabinete inferior, foi feita uma restauração, mas bem feita. Seguirei com a desmontagem, aparelho completamente desmontado, aqui estão os detalhes do gabinete inferior, uma blindagem cheia de fita crepe devido ao isolamento da placa de transcodificação, então farei uma limpeza de todas as peças e já volto com o próximo vídeo. Aparelho completamente limpo, o resultado foi excelente, a diferença da blindagem. E agora farei as manutenções das placas. na primeira etapa será feita a reversão para o sistema NTSC e as manutenções das chaves e do slot. As placas estão prontas, ficaram impecáveis. Agora, todo aquele fluxo de solda e manchas foram removidos e seguirei para a segunda etapa. As placas estão prontas, o resultado foi muito bom, olha que diferença, como ficaram bonitas. Toda parte de detalhamento estético concluído. Perfeito. 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 Então agora eu vou montar. Primeira etapa da montagem. Aqui está a data de fabricação do aparelho, 24 de setembro de 1980. Olha como ele ficou bonito. O resultado foi muito bom. Todos os parafusos em seus devidos lugares e agora vou colocar no gabinete. última etapa. Ficou muito bonita, né? Então agora eu vou fechar. Farei o conserto do controle. Então o problema do controle está na haste. Farei a troca e já volto com o próximo vídeo. Peça nova instalada. Controle limpo. Agora eu vou montar. O controle está pronto e agora farei os testes. de funcionamento do aparelho. Olha que diferença, como o aparelho ficou bonito. Ficou novinho. Agora farei os testes de funcionamento. Equipamento conectado ao televisor. Através da entrada de antena no canal 3 VHF. O sistema de cores é o original em NTSC. Iniciarei os testes de funcionamento utilizando o seu cartucho. Aumentar o volume. Esquerda, direita, para cima, para baixo. O funcionamento do cartucho está perfeito. O próximo cartucho é o seu. Space Invaders. Funcionamento excelente. Muito bom. Agora farei o teste com outros cartuchos. O próximo pacman. Chave preto e branco e colorido. Game Select. Início de jogo. Direita, para baixo e esquerda. Para cima. Imagens de som perfeitos. Segundo jogador. Direita, para baixo e esquerda. Para cima. Controle ficou excelente. Muito bom. Próximo jogo. Chopper Comando. Cabe preto e branco e colorido. Dificuldades na posição A. Game Select. Funcionamento perfeito. Tira. Segundo jogador. Tiro. Para cima. Tiro. Para baixo. Esquerda. Direita. Tiro. 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 Muito bonita Próximo cartucho Vanguard Para cima, para baixo, direita, esquerda Funcionamento excelente Então é isso aí Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais